Aqui está uma receita simples de tacos. Ingredientes 500 gramas de carne moída 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 pimentão verde picado 1 colher de sopa de cominho em pó 1 colher de sopa de páprica em pó 1 colher de chá de sal 1 colher de chá de pimenta do reino 12 tortilhas de milho 1 xícara de queijo cheddar ralado 1 xícara de coentro picado 1 limão cortado em quartos Modo de preparo Em uma frigideira grande, refogue a carne moída em fogo médio-alto até que esteja cozida e dourada. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por mais 2, 3 minutos. Adicione o cominho, a páprica, o sal e a pimenta do reino e misture bem. Aqueça as tortilhas em uma frigideira ou no micro-ondas. Coloque uma porção da mistura de carne em cada tortilha e cubra com queijo ralado e coentro picado. Sirva com quartos de limão para espremer por cima dos tacos. Bom apetite! E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.